Carol, onde é você? Papai! Estou esperando. Eu estou descendo. Papai, bebê! Bebê? Ué? É, filha. A gente ia brincar de Barbie. Vamos brincar de Barbie? Então desliga essa televisão aí. Desligar, né? Senão dá strike aí. Popó. Popó, popó. Nossa, que bagunça. Popó, popó, popó. Popó? Vamos brincar de boneca? Uhum. Quer brincar de Barbie? Não. Quer brincar de quê? Quer brincar de Barbie. De Barbie? Cadê a Barbie? Lá em cima, que eu peguei mais duas. Aqui, ali, tem três, vou ver. Tem mais quatro. Mas peraí, a gente vai brincar de Barbie no seu quarto ou a gente vai brincar de Barbie aqui? Lá no quarto da mamãe. Não, no quarto da mamãe não, né? Lá não é lugar de brincar de Barbie. Eu já coloquei lá. Ah, então vamos brincar lá, né? Vamos, vamos, Luísa. Aham, que é aquele quarto. Aquele quarto. Luísa, tá tudo bem? Aham. Tá? Eu já caí aqui com duas Barbies. Duas Barbies? Caraca, tem uma pra mim? Tem. Então beleza. Eu vou ser menino, tem que ter um menino aqui. Ah, é... Um menino boneco. Menino boneco? Sim. Eu acho que vou precisar pegar o meu homem de ferro. Ferro. Eu gostava. Eu tinha um boneco igual a Barbie. No YouTube. Ah, tá. Ah, mas tu não quer que eu compre um camp e eu poder brincar, né, Carol? Você não gosta. Não. Sabe de que eu gosto? Luísa tá começando. Sabe de que eu gosto? Aham. De beijo. Ah! Agora vamos começar, começa. Vamos começar, começa? Aqui, você vai ser essa. Tá. E essa daí, ó, é... Caramba, que cabelo lindo dela. Meu nome vai ser... É... Alice... Sofia. Teu nome vai ser Sofia? E qual o nome da minha? Você tá na frente aqui. Chega pra lá. Chega pra lá, chega pra lá. Pai! Pai! Pai, papai! Pai, papai! Tô vendo. Como? Lerit. Lerit. Eu sou a Lerit. E a Luísa é quem? Blat. Blat. Então tá. Então a gente tem Lerit, Sofia e Blat. Ou seja, o único que tem nome normal é a Sofia, né? Deixa eu jogar essa câmera um pouquinho mais pra trás. Calma aí. Vai, é aqui, é aqui. Aqui. Agora? É, então. Olha lá. Ela vai filmar a gente brincando de Barbie, de bonecas. Tá? Senta aí, Lulu. Tem mais uma ali. Tem mais uma? Ah, essa é Ariel. Olha. Meu. O nome dela é Ariel mesmo? Sim. É? Essa daqui vai ser... Seja que fosse... Bloft. Aham. Essa daqui vai ser a amiga dela. Tá, então ela é só... Me dá, papai. Tá, então me dá Ariel. Pronto. Não dá. Não tem mais roupa. Cadê minha roupa? Eu tô pelada. Eu vou aparecer no YouTube pelada. Papai. Ah. Eu perdi a saia. Então acho que eu vou botar esse vestido de sereia nela. Que tal? Papai, isso aí não é um vestido. É uma calda. Ah. Ah, entendeu? É uma calda, não é um vestido. Seu... Papai dá muito mole, né? Sim. Esse papai... Pronto, ó. Tá de calda. Então agora ela tem uma calda e uma... Tá, beleza. Oi, Sofia. Só que chega pra lá, senão não dá pra filmar. Oi, Sofia. Tudo bem? Tudo bem com você. Tá tudo bem, tudo bem. E o que a gente vai fazer hoje? A gente pode assistir televisão. Que chato. Eu não quero assistir televisão. O que você quer? Hoje vamos fazer junto uma comida? Nossa, mas que ninguém... É divertido, cozinhado. É muito melhor. É papai, é papai. É papai. É papai. Então... Como é que é ela? Calma aí, calma aí, calma aí. A Luísa tá falando... A Blet, Blet e a Lert estão falando alguma coisa aqui. Ah, Blet, eu não entendo! Acho que elas estão falando outra língua aqui. Eu não entendo nada. É Papai Noel. Ah, ela tá falando Papai Noel? Sim. O que é que você tá falando aí, Lerity? Papai Noel. Não, tudo bem. Tudo bem. Eu pego a outra. Olha só, eu tô com vontade de fazer cocô. Posso fazer cocô daquele vaso ali? Pode. Tá, tá bem. Ó, vou dar um pulo, ó. Caraca, tu viu o pulo dela? Valeiro. Vou fazer o cocô. Ah, não vou não. Vai dar bom trabalho tirar essa roupa. Não vou fazer cocô não. Vou prender. Ela vai fazer cocô. Ela vai fazer cocô aí, Lulu? Aham. Aham. Galera, eu tô muito igual uma rolha de poço. Cocô. Eca. Me dá a mão, me dá a mão, minha amiga. Me dá a mão. Agora vamos passear. Segura aqui, segura aqui. Eu sou o neném gigante, neném monstro. Eu sou o neném monstro, que eu sou gigante, com a cabeça mole. Mamãe, mamãe. Mamãe, mamãe. Mamãe, mamãe. Mamãe, mamãe. Aqui, toma. Ah. Caramba, que neném grandão. De que é esse neném? Mamãe, mamãe. Mamãe, mamãe. 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 Luiz é autista. Mentira, não é? É mentira. Falei assim só, tá? Ô, Lulu, me presta leite. Não. Ah. Não. Então eu vou ficar com a Ariel. Não. Eu. Não. Era eu. Não. Tá. Eu acho. Então eu fico com essa. Pronto. Qual o meu nome dessa mesmo? Cabelos de fogo? Olha os cabelos dela, como são rebeldes. Let it. Essa daqui. Ah. Olha que vestidinho mais safadinho. É de outras barras. Ah, tá. Ah, tá. Esse vestido aqui é de outra barra. Chega pra lá. Chega pra lá. Ô, Sofia. Sofia. Tomei um tombo. Eu escorreguei. Eu tava andando aqui assim, ó. E... Só que eu acho que eu vou fazer o quê? Eu acho que eu vou dançar um palésio assim. Lá, 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 lá. Caiu no chão. Eu tô com a bunda moeda. Ai, minha cara. O que que foi? De que que você tá rindo? Você gosta quando eu... Ai! Caiu. E tu tá rindo de quê? Dodói. É a Dodói. Vamos entrar nesse carro aqui? Eu acho que eu não consigo... Parece a Carol andando de skate, não é? Fica caindo. Não parece? Parece. Já... Eu sou o Nenê. Eita. É assim que resolve o problema com o monstro. Mete-lhe a porrada, não é isso, filha? Eita. Que loucura. Eu sou o monstro. Ai, 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 ai. Ai, ai, não. Eu não mostro. Pronto. Ah, morreu. É melhoramedia. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Ai, arr. Morreu. Morreu, morreu, morreu. Morreu. Já morreu. Não! Faz assim, ó! Não, tem que fechar o olho. Tchau! Tchau, galera! Tchau! Por que? Tchau, galera! Olha ali, Lulu! Fala com a galera! Lulu! Lulu! Peraí, peraí! Me dá aqui a câmera! O que você quer fazer? Lulu! Qual que é a câmera? Ô, Lulu! Lulu! Tá de mal? É? É mal, papai! É mal, papai! É! Quebra-cabeça! Tu gosta de quebra-cabeça? Uhum! Eu também gosto! Mamãe! Aí, a Carol é sinistreza no quebra-cabeça sem sacanagem. Ela pega um tablet e aí tem um quebra-cabeça do Tom lá. Papai! Eu fico impressionado. Uma criança de quase quatro anos é capaz de fazer tudo. Papai! É, papai! É, filho, que legal! Papai! É, me dá um beijo! Papai! Fala com a câmera, vai! Oi, galera! Pera! Me dá um beijo ali, Lulu! Me dá! Me dá! Me dá! Papai, deixa eu colocar a câmera. Vem mais pra trás. Isso, assim tá bom, assim tá bom. Ai, Pasquinha! Papai, vamos brincar, papai? Vamos! Vamos brincar de quê? Não mexe! Luísa, Luísa, não mexe! Luísa, Luísa, não mexe! Olha ali a câmera, olha lá, olha lá! Quer pegar a câmera, Luísa? Não! Quer? Aham! Então pega, vai! Eita! Mas filma a sua cara, filma a sua cara! Fala, Luísa! Ei! Deixa eu tentar, Luísa! Agora eu! Agora a Luísa! Não é pra encostar, não é pra comer não, Luísa! Não é pra lamber não, Luísa! Me dá isso aqui, Luísa! Não, me dá, me dá, me dá! Isso! Fala oi! Oi! Fala tchau! Tchau! Manda um beijo! Você gosta de câmera? Gosta? Aham! Eu amo! Fala! Fala de bater isso na parede, Carol! Fala de bater isso na parede, Carol! Fala de bater isso na parede, Carol!